Música Dois novos empreendimentos de exposição e comercialização de animais bovilos serão construídos nos municípios de Conceição e Ibiara. As chamadas feiras de gado serão financiadas pelo governo federal e novas opções para os criadores regionais exporem seus animais para o comércio. Nos dois municípios já ocorreram os processos licitatórios para a escolha das empresas que vão realizar as obras. Em Conceição, a firma vencedora do certame foi a Prime Construções e Empreendimentos com valor de R$ 807 mil. A construtora é da cidade de Cajazeirinhas. Já em relação a Ibiara, a firma que ganhou a concorrência licitatória para a construção da feira de animais foi a Deo Engenharia, que é de Itaporanga. O valor é de R$ 348 mil. O valor é de Itaporanga, que é de Itaporanga, que é de Itaporanga, que é de Itaporanga e Ibiara.